Olha só a variedade em armações que você vai encontrar aqui nas Róticas X e aqui você já sabe, só paga as lentes, armação é presente, são distribuidores em armações, no atacado vende para todo o Brasil, é lógico que você ganha com isso. Multifocal tem super promoção. É isso mesmo Igor, as lentes multifocais digitais saem a partir de 10 parcelas de R$ 29,90 e você leva a armação das marcas próprias. E agora tem uma super promoção espetacular, ó, marcas Ray-Ban e também Vogue, tanto óculos de sol tem receituário com até 50% de desconto, até 50% de desconto. Esse aqui é o modelo aviador e esse é aquele modelo mais procurado aí, tradicional, 50% de desconto até o final do ano. É isso mesmo Igor, é para garantir o Natal ainda com muito estilo. Em 10 vezes no seu cartão para facilitar a sua vida, ó, anota o endereço aqui em Santana. Pua Voluntários da Pátria 2292. Aproveita tá gente, olha, você vai comprar muito barato, aproveita a promoção com até 50% de desconto, Ray-Ban e Vogue, hein, você não vai perder.